Folha BR, Fungana no Cagote da Notícia, terça-feira, dia 20 de setembro, estamos aqui com a Secretária de Saúde, Sônia Geovana. Geovana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Qual é o processo seletivo que está aberto nessa terça-feira, dia 20? Nós estamos abrindo o processo seletivo para técnico socorrista. Nós fizemos um processo classificatório, nós tínhamos três pessoas aqui que foram classificadas para assumir as vagas como técnico socorrista. Uma pessoa desistiu, então nós estamos abrindo dez vagas para técnico socorrista. Secretária, até quando vai esse processo seletivo? Até o dia 23. As pessoas podem se dirigir aqui na Secretaria de Saúde para fazer a inscrição? Podem. O que eles devem trazer? Trazer o currículo e as especificações estão no site. Todas no site da Prefeitura? Todas no site da Prefeitura. Eu não estou com a portaria aqui que eu mandei lá para cima, então... Tudo bem. E a SAMU, secretária? A SAMU, nós estamos, inclusive, essas pessoas vão trabalhar para a gente, mas é para repor a SAMU. Ah, é. São os técnicos que vão trabalhar na SAMU? A SAMU, ela é composta por dois profissionais. A que nós temos aqui é um motorista socorrista e o técnico socorrista. Então, toda ambulância de SAMU, ela só pode sair com esses dois profissionais. Então, para a ambulância funcionar, nós temos que ter os dois profissionais. Quando que já vai estar funcionando a SAMU? Na prática, saída teórica, hein? Você será o primeiro a saber. Grande, eu não quero, não. Quanto que vai ser? Espero que você não seja atendida. Ah, tá. Então tá bom. Mas quanto que vai funcionar? O mais rápido. A gente acabou de estar... Recebeu já uma parte dos materiais. 18 de outubro, já está funcionando? Não. Primeiro de outubro. Primeiro de outubro, já está funcionando? Primeiro de outubro. Tudo bem, então, secretário. Muito obrigado e uma boa tarde. Pode.